Moção número 82 barra 2021. A Câmara Municipal de Caraguatatuba congratula com o doutor Rocieli Soares da Silva, secretário de Estado da Educação, pelo apoio ao município de Caraguatatuba com a inclusão de escolas de ensino integral na rede pública estadual. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, a Câmara Municipal de Caraguatatuba congratula-se com o doutor Rocieli, secretário de Estado da Educação pela inclusão do município de Caraguatatuba com ensino integral na rede estadual de ensino. Ele foi ministro da Educação do governo Temer, atualmente nosso secretário estadual. Com mestrado em gestão de avaliação educacional pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, o advogado Rocieli Soares da Silva foi nomeado ministro da Educação em abril de 2018. Exerceu o cargo de secretário de Educação Básica no Ministério da Educação e conselheiro do Conselho Nacional de Educação desde maio de 2016. Foi secretário de Estado de Educação do governo de Amazonas e presidente do Conselho Estadual de Educação do Amazonas no período de agosto de 2012 até maio de 2016. Foi vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação e secretário executivo de gestão da Secretaria de Estado de Educação do Amazonas de 2011 a 2012. Participou ativamente da reformulação do novo ensino médio, sancionado em fevereiro de 2017. Como ministro da Educação, homologou a etapa do ensino médio da Base Nacional Comum Curricular em dezembro de 2018 e foi secretário executivo do Comitê Gestor das Etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, homologado em dezembro de 2017. Rociele Soares nasceu em Santiago, no Rio Grande do Sul, tem 40 anos, é casado e tem um filho. Em Caraguatatuba, as escolas contempladas serão Escola Estadual Benedita Pinto Ferreira, bairro Casa Branca Escola Estadual Dr. Eduardo Correia da Costa Escola Estadual Antônio Alves Bernardino Escola Estadual Comendador Mário Trombini Escola Estadual Vereador Benedito Paz Sobrinho Nossas escolas que receberam o ensino integral Para os nossos jovens, esse ensino integral representa a oportunidade Por isso, a homenagem dessa Câmara ao secretário por incluir nossa cidade no programa de ensino integral São 645 municípios no Estado e hoje homenageamos pelo carinho conosco Diante do exposto, apresento aos nobres pares para apreciação e aprovação desta moção de congratulação e que Todo deliberado, seja dada ciência e homenageado A Vossa Excelência, Sr. Prefeito Municipal José Pereira de Aguilar Júnior E a toda imprensa escrita e falada do município Sala Benedito, Zacarias Arouca, 25 de outubro de 2021 Cristian Bota, Vereador do PP São de ordem, se alguém não for falar Eu queria cumprimentar a moção do colega vereador Antônio Carlos Júnior, colega de partido E cumprimentar também a do Cristian Mas fazer uma ressalva, lamentavelmente, Cristian Eu não sei que critério que foi usado Eu vi a leitura da sua moção Eu lamento que nós temos uma escola do Estado aqui no Getuba Se eu não me engano Então Getuba acho que já é municipal Mas no Massaguaçu, que é a Benedito Miguel Carlota Está do outro lado da rodovia A gente devia ser contemplado com a escola da STM Integral Lamentavelmente eu vi várias escolas aí Eu quero cumprimentar pelas escolas que eu acho fundamental Mas, poxa, nós estamos a 12 quilômetros do centro da cidade E as pessoas da Secretaria de Estado da Educação E eu, sendo vereador do PSDB Acabei de me cadastrar aí para votar nas prévias A gente devia estar sabendo o que está acontecendo Mas lamentar mesmo Mas cumprimentar você pela moção que é fundamental Escola em tempo integral sempre é salutar Mas lamentar que a nossa região não seja contemplada aqui Mas parabéns, viu, Cristian Então peço ao Cristian Bota A questão de ordem Passa ao Cristian Bota Só corrigir um erro meu aqui Por questão de justiça Sou favorável à moção do vereador Antônio Carlos Júnior Falei vereador, né? Aguilar Júnior Vereador Antônio Carlos Júnior Todo meu respeito desfavorável A moção do Celso Pereira também Celso, eu acho que nós podemos somar forças Concordo plenamente com você Em relação a sua escola do Massaguaçu E buscar um governo ali também Já que trouxeram algumas que foram contempladas Também sou solidário à sua fala E estou disposto a nós Somarmos essa força aí com os outros vereadores Para brigar pela região do Massaguaçu também Passa a palavra ao vereador Marcos Quincas Vossa Excelência tem dois minutos Senhor presidente, colegas vereadores Municípios, ouvintes, presentes Minha ótima noite Parabenizar a todos os vereadores Antônio Carlos Júnior O Cristian e o Celso Pelas moções A gente, eu concordo com o Antônio Carlos Júnior A gente vive num momento de Somar forças Principalmente para trabalhar na parte psicológica, né? Porque o ser humano está sofrendo muito Com toda a advento da pandemia aí E se a gente não tiver um conforto espiritual A gente A gente desaba Para avisar o Cristian também Pela sua moção É de suma importância A gente precisa estar sempre apoiando projetos E falas que vem Vem trazer Ou vem permitir que nossas crianças Elas fiquem mais tempo na escola A gente sabe que a gente vive Um momento difícil Porque A rua está aí, né? Na verdade está aí para tomar O nosso tempo A vida das nossas crianças Então quanto mais escolas em tempo integral tiver É excelente Cristian Bota Também parabenizando O governo Com as escolas em tempos integrais Vou passar a palavra ao vereador Bigode O senhor tem dois minutos Boa noite, seu presidente Boa noite Demais vereadores Todos que nos acompanham pelas redes sociais Caraguá FM Quero parabenizar os três vereadores pelas moções Falar que sou favorável Começar pela do nosso amigo Cristian Bota Ele é da escola integral Falar que sou muito feliz E morar próximo a uma escola de tempo integral Para as criançadas Meus filhos Estudam na escola de tempo integral Um já até passou Já saiu Parabéns, Cristian Parabéns, Antônio Carlos Júnior Pela moção aí Também quero parabenizar o Cristian Bota Pela moção Das escolas Parabéns, Cristian Você sempre aí com emoções maravilhosas Eu passo agora a palavra ao vereador Gil Vossa excelência tem dois minutos Boa noite Boa noite, senhor presidente Boa noite Colegas vereadores Vereadora Vera Todos que nos acompanham pelo YouTube E pela Caraguá FM Quero aqui parabenizar os nossos vereadores pelas moções Antônio Carlos Júnior Parabéns Cristian Bota Parabéns pela moção Muito importante A questão de Dessa luta pela escola em período integral E faço parte também desse grupo Para fortalecer a cobrança Para atender a escola lá próximo ao Celso No Massaguaçu Então vamos à votação das moções Os vereadores favoráveis às moções 58, 82, 83, barra 21 Permaneçam como estão Aprovado por todos